Que droga eu tô te olhando diferente Que droga o que tá rolando entre a gente Não sei dizer, não sei dizer Eu não tô sabendo controlar meu sentimento Quando o seu olhar cruzar com o meu Tô sentindo aquele frio na barriga E não sei como é que isso aconteceu O culpado sou eu A cada beijo no meu rosto Eu já sinto gosto do que eu nunca provei E quando você chega perto Eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei A cada beijo no meu rosto Eu já sinto gosto do que eu nunca provei E quando você chega perto Eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei Que droga eu acho que me apaixonei Que droga eu tô te olhando diferente Que droga o que tá rolando entre a gente Não sei dizer, não sei dizer Eu não tô sabendo controlar meu sentimento Quando o seu olhar cruzar com o meu Tô sentindo aquele frio na barriga E não sei como é que isso aconteceu O culpado sou eu Do que eu nunca provei E quando você chega perto Eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei A cada beijo no meu rosto Eu já sinto gosto do que eu Nunca provei De um jeito que eu nem sei Que droga eu acho que me apaixonei Que droga eu acho que me apaixonei Que droga eu acho que me apaixonei E aí E aí Amém.